Coleção Fonte Viva Livro Vinha de Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 32 Em nossa luta Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição Apóstolo Paulo Segunda coisa Coríntios, capítulo 13, versículo 10 Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade? Somos tentados a movimentar processos de aniquilamento Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia? Intentamos abandoná-los de vez Cooperadores endurecidos? Deixá-los ao desampar? Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica? Nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais? Nossa intolerância cristalizada reclama destruição Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do Divino Doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade Esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito Mas para completar o que se encontra inacabado Renovemos para o bem, transformemos para a luz O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante